Mercedes-Benz SLS, Porsche 911, Ferrari 430 e Porsche Cayman, Porsche 911, Golf GTI, Paraty, olha aí, peruas, Mustang, Hardtop, Voyageão, Saveiro, Opalão, Opala SS Laranja, mais Opalão, é o Diplomata, né? Um montão de carros ali, ó. Olha só aqui, beleza? Uma Discovery Land Rover Limousine, olha que monstro, que coisa inacreditável, olha o tamanho. Vindo novamente a limousine da Land Rover Discovery, olha que loucura, olha só esse corcel Ford, Vindo ali novamente o Ford Corcel customizado e placa preta, é um dos mais bonitos que eu já vi. Ele é modernizado, né? Os faróis aí em LED. Corcel 74. BMW Série 8, um grande abraço aí para o nosso amigo Diego, que ama a Série 8, e essa daí é uma Coupé de duas portas. Palio, não, é um Fiat Siena verde, caramba! Bonanza, adoro esse carro. Ali atrás tem um Puminha, branco, um conversível, um Up com rodão, quatro portas. Olha aí o Up Volkswagen! Unidade muito bem montada, né? Olha aí! Acelerando! Foi embora! Puminha indo embora, branco conversível. E a Chevrolet Bonanza também, linda! Temos aí Puminha, conversível, placa preta. Olha que coisa linda! BMW Z4. Ficou linda essa cor. Porsche 911 indo embora. Olha aí, encarando o Coupé alemão. Azul! E é um Turbo S. Mercedes-Benz é uma GL. A maior zona, GL63 AMG. Mais AMG. Olha ali, Shelby Cobra. Réplica. Shelby Cobra ali novamente. Olha que fantástico! BMW Série 5. Mercedes-Benz é uma SL. Uma SL63 AMG. Audi acelerando o motorzão. Novamente o Audi A3. Olha aí, barulhão! Olha o barulho! Ferrari 488 Spyder. V8 Italiana. Porsche Geração 993. Carreira. Porsche 993. Que coisa maravilhosa! Porsche 911. Subaru vindo. Olha isso! Mais Subaru. Temos aqui um MP Laffer. Olha só! Galera aí cumprimentando. Subaru! Legacy Outback. Belíssima! Subaru Legacy Outback. Perua japonesa. Olha o Volkswagen Gol. Placa preta. A terceira frente do Gol. É um Gol GTS 1.8. Mais quadradão aí, ó. Voyage. Mercedes-Benz Classe C. Três Fusquinhas. O DNF aí aconteceu. Dia Nacional do Fusca. Fusca Verde. Entre os Fusquinhas indo embora. O trio. Olha esse Jetta! Jetta G ali, acelerando. Olha só! Este Peugeot com pinças de freio verdes. Olha ali novamente o Peugeot das pinças verdes. Todo negro. Vou embora. A última geração do Jetta, né? Volkswagen. Novamente aí o Jetta G ali. Poder! Honda Civic de sexta geração. E é um hatch raríssimo! Temos aqui uma BMW. É uma série 7. Olha que espetáculo! Uma 750iL. A melhor geração da série 7. Porsche Cayenne. É um Cayenne S? E temos aqui mais Porsche Cayenne. Olha! Prata! É um Cayenne GTS. Muito poucas, né? Fusquinha. Maravilhoso. Brilhando no sol. Olha esse monstrão! É uma Toyota que eu não conheço. Uma Land Cruiser. Das últimas. É um Porsche Cayenne. É uma Turbo GT. Primeira vez que eu vejo. Novamente Porsche Cayenne. É a Turbo GT? A própria? Novamente Cayenne Turbo GT. Mercedes-Benz Classe E. A Mercedes-Benz mais linda da história. Mais Mercedes-Benz Classe E. Esse aí é um sedã. É um 4 Portas, né? Um 300Z. BMW Série 5. Olha que linda! E os Fusquinhas? Bordô e azul. Novamente BMW Série 5. Que carrão! Temos ali um Jeep Willis na cor beige. Olha que beleza! Placa preta! Ali o Willis novamente. Vindo ali Ford Maverick. Olha isso! Vermelho Rodões. Que Rodões! V8! Passou uma BMW Série 3. Passou uma BMW Série 3. Ali na frente um Porsche 911. Indo embora. E um Fusquinha que vai aparecer agora. Olha só que legal! Um papá! Olha ali o Fusquinha! Acelerando! Maravilhoso! Chevrolet D20! É uma A20! Mais rara ainda! Mercedes-Benz. Uma SLS. Que beleza! Incrível! Olha isso! Asa de Gaivota! Rapaziada, aquele brother ali não seguiu o canal dele. Mas eu sei que ele ajudou a gente a fazer um SLS. Obrigado, mano. Qual é o seu canal? Carrões do Dudu! Carrões do Dudu, rapaziada. Ele que fez a gente gravar a SLS, não tinha visto. A SLS Asa de Gaivota indo embora. Mercedes-Benz. Motor V8 dianteiro. Sucessora da 300 SL. Asa de Gaivota, lá dos anos 50. Fantástica! Acelerando! BMW Z3 Branca. BMW Z3 Branca novamente passando. Fiat Uno. Motorzão esse carro aí. Turbo! O Ninho Turbo aí novamente. Mercedes-Benz Classe E. Mais Classe E. Mercedes-Benz. Olha que linda! Preta! Olha isso! Classe S. Prata! Que fantástica! BMW Série 3 E36. É uma M3? Uma Mercedes SL Pagoda. Olha isso! Que linda! Vindo lá na frente. Mercedes-Benz SL. Branca! E é uma versão Coupé. SLC. Mais Mercedes-Benz SL. Coisa linda! SL mais uma. Já vimos algumas hoje. Placa preta. Olha aí! Que coisa maravilhosa! Olha aí o Lexus! 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 Temos uma McLaren Azul. Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Branco, aerofólio. Voyage. Volkswagen. Motorzão? Olha só esse antigão! Anos 50! Que coisa linda! Amarelo! Olha! Coupé! Duas portas! É um Ford! Porsche 911 vermelho! Olha, gente! É preciso isso daí! É um carreira! Porsche 911 vermelho! Novamente! Civic de oitava geração. É o famoso SI. Olha aí! Largo! É o HGT. Motor de 140 cavalos. Azul! Olha o Fiat Uno! O primeiro Fiat Uno! Que coisa linda! Rodão turbo! Novamente o Fiat Uno. Acelerando! Opalão vindo aí! Olha que lindo! Um grande abraço para o nosso amigo Carlos, que ama os Opalões! Tem dois até! Olha essa Mercedes! É uma GT! É uma GT! Negra! Pinças de freio em amarelo! Muito poucas, né? A MG! Porsche Cayenne! Ferrari SF90! Bordeaux! Dodge Dart! Beige! O famoso Dojão! Olha só! É bruto isso aí! Mais Dodge Dart! Isso aí num verdão! Motorzão! Novamente aí o Dojão, o Dodge Dart! Dodge Dart! Dodge Dart! Paraty Volkswagen! Rodas básicas pretas! Ficou ótimo o carro! Muito bom! Olha aí o Corsinha Verde! Olha aí! Que carrinho legal! Vindo uma Ford Explorer! Essa daí que nós não tivemos no Brasil! Importação independente! Que legal ver esse carro! Primeira vez! Jeep Grand Cherokee SRT8! É a versão esportiva do Gigante! Jaguar! É o XK! Olha esse barulho! Novamente Jaguar XK! E a versão R! Que coisa legal! Novamente Jaguar XKR! Mercedes-Benz Classe C Coupé! Preta! Marrom metálico rodões! Um espetáculo! Vamos embora! Olha! Olha essa saveira amarela! BMW M2! Temos uma dessa lá em Curitiba nessa cor! BMW M2 novamente! Olha! Azul com faixas brancas! É um Mustang de 6ª geração! Olha isso! Encarando o mito americano! O V8! Olha que cor! Fusquinha! Volkswagen! Chevrolet Omega Suprema! Que linda! Motorzão da Omega! Ford Escort 2 Portas! Porsche 911! Geração 997! Carreira S! Carmanguia ali! Escondido! Uma pena! Lá na frente o Carmanguia! É um Dayo! Olha essa Chevrolet C10! Que espetáculo! De uma cor verde! Fusquinha! Incrível! Lindo! Borracha branca no pneu! Placa preta! Uma Mercedes-Benz SL! Olha só que linda! Preta! Mercedes-Benz SL! Subaru! Olha o tamanho do aerofólio! Novamente aí o Subaru Preto! New Beetle! Que a Jerusa lá de Curitiba ama né? Que lindão! Olha ali o Fusquinha! Amarelo! Rodão! Nossa! Que coisa linda! Que design! O New Beetle amarelo de outro ângulo! Olha só! Olha aí! Fusca New Beetle novamente passando! Que lindo! Olha o Fusquinha! Lindo! Aqui do nosso lado! Mercedes-Benz é um Coupé! Que coisa linda! Mais Mercedes-Benz Antigona Coupé! Mini Cooper! Rodão duas portas! Lá em Curitiba temos um praticamente igual! Novamente o Audi A3, duas portas! Porsche Boxster Branco Teto Vinho! BMW Série 1 M Sport! Novamente a BMW Série 1 M Sport! Fiat Bravo! Bolzinho em quadrado! Prata! Olha aí esse Astra! Olha esse carrão americano! É um Ford Ranchero GT! Porsche 911! Se não me engano é um Turbo! Olha aí! Lexus! Sedã! Olha que desenho! Lindo! E é uma versão híbrida! E é uma versão híbrida! O Lexus! Porsche 911! Mais Porsche 911! Conversível! É um Carreira GTS geração 997! Mais Porsche! É um Turbo S! Geração 992! E essa BMW é uma M3! Uma BMW Série 6! Lá dos anos 80! Olha o design dele! Branco! Duas portas! Lindo! Uma 635 CSI! Olha ali! Fiat 147! Olha o danado! Olha só! Esse Fiat 147! Fantástico o carro! Incrível! Mais Fiat 147! Jimmy! Suzuki! Amarelo! Land Rover Range Rover! Grandona! Eu vi muitas aqui em São Paulo! Bastante! Chevrolet Calibra ou Opel Calibra! Vermelho! Brilhando! Coupé! Anos 90! Novamente ali o Chevrolet Calibra! Suzuki! A versão compacta! Vitara! Olha só! Este! Polo! Espetacular o carro! Chegando aí uma Chevrolet Ipanema! A perua do Cadete! Quem ama o Cadete é a nossa amiga Isa! Um grande abraço aí para a Isa! O Volkswagen Apolo! Olha isso! Espetáculo de carro! É um Cadillac, né? Não! É um Chevrolet Impala! Classe C Mercedes-Benz Coupé! Olha ali! Mini Cooper! O Mini Cooper! John Cooper Works! E atrás o Porsche Boxster! O Boxster vermelho, rodas pretas, Porsche! Olha aí! Fosquinha! Uma C63 AMG! Uma das AMGs mais populares da história! Eu sei que foi uma das mais vendidas! Linda! Acelerando! Temos aí a grandona Mercedes-Benz GL! A maior utilitária da Mercedes é uma GL500! Olha aí! BMW Série 1! Pacote M Sport! Ford Mustang de sexta geração! Vermelho! V8 americano! Vespinha! Temos aqui o Voyage! Olha aí o Voyage! Lindo! Rodas orbitais! Ferrari SF90! O Mini Cooper! O Mini Cooper! Esse aí é uma versão duas portas! O Paceman! Subaru! É um Chevrolet! BMW Série 7! Uma 745! Voyageão ali! Audi A3! Audi A3! Duas portas! Temos ali Porsche 911! Olha! Branco! Rodas escuras! Geração 992! E é um Turbo! Porsche 911! Indo embora! Turbo! 992! Palão! Palão! Anos 80! Olha só! Que beleza! SLK! Preta! Fusquinha branco! Olha aí! Fusquinha marrom! Que lindo! O Fusquinha marrom novamente! Que lindo! Porsche 911! É um Turbo! Geração 996! Novamente o Porsche! Geração 996! Fase 2! Olha só! A geração Turbo começou com essa frente! Carro! Histórico, né? É um espetáculo isso aí! BMW Série 5! Será que é uma M5? Falão Caravan! Fiat Punto T-Jet Amarelo! BMW Z4! Preta! New Beetle Volkswagen! É uma CLA! É uma CLA 35 AMG! Fusquinha verde! Placa preta! Fusquinhas! Verde! Beige! A dupla! Mais Fusquinha verde! Placa preta! Mais Porsche ali passando! Novamente ali o Porsche! E vindo aí um Chevette Chevrolet! Galera aí cumprimentando! Chevetão! Passaram novamente aí o dono! Conversamos com ele aí! Gente boa pra caramba! Novamente o Chevette branco! Olha que show! Com faixa lateral preta! Mustang Hardtop! 1967! Bug! Galera do Bug aí! Grande abraço pro nosso amigo Marlon! Novamente Ford Galaxy! Ford Escort! Classe C Coupé! Cinza! Mais Fusquinha branco! Subaru! Perua! Mais Chevette! Chevette Jacaré! Marrom metálico! Olha ali! Parece zero quilômetro o carro! É um Chevrolet Corvair! É a primeira vez que eu vejo um Corvair! Motor traseiro amarelo! BMW Série 5 negra! Mercedes-Benz SLK! Preta! Temos aqui Jaguar! Lace A! Uma CLA! Possivelmente uma AMG! Exatamente! Uma CLA 45 AMG! Olha aí o Jetta! Geli! Golf MK3! Terceira geração! Conversível! É uma raridade isso aí! Novamente o Golf Conversível! Terceira geração! Um Fafá Fusquinha! Olha aí essa Saveiro Rodões Orbitais! Um espetáculo, né? Que comperece conversível! Que beleza! A galera passeando! Vindo ali nossa querida Tereza Louca! Volkswagen TL 1600 Verde! Temos Camaro chegando! Todo preto! Olha lá o Camaro indo embora! Porsche Boxster Vermelho! Subaru! Prateada! Olha aí o Gol Bolinha! Branco! Mais Mini Cooper Conversível! Fuscão Preto! Olha só! Citroen acelerando! Turbo! Novamente o Citroen Turbo! Mais Fusca e Tamar! Um Fafá! Acelerando aí o Fusquinha! Vindo ali o pequenino Smart 4TU! Azul! Ford Mustang! Olha só que lindo! Mais Mustang! Moderno! Sexta geração! Bordeaux! Baixas Negras! Dodge Challenger! Muscle Car Americano! V8! BMW! Série 3 Perua! Difícil ver isso aí! Rodões! Lindo carro! Porto 911 GT3! Essa Kia Carnival Nova é fantástica, né? Linda! Nissan 350Z! Indo embora! JDM puro! Cadete com bicicleta? É isso mesmo? Sim, cadete! Olha isso! Esse cadete vermelho com bicicleta! Porsche Boxster Amarelo! Olha que beleza! Ferrari 458! Itália! Porsche Boxster Amarelo! Ferrari! Uma 360 Modena! Negra com rodas douradas! Motor V8! Motor V8! Escuta isso! Novamente Ferrari 360 Modena! Olha essas rodas douradas! Não podia faltar a Fiat Uno marca-texto! Esse aí tem no Brasil inteiro! Mas Fuscão Preto! Famoso Fusca da Música! Seguido aí pelo Escort XR3! Vermelho conversível! Mustang Shelby! Olha isso! Que incrível! Novamente o Mustang Shelby! BMW Série 6! Essa é a versão 4 portas! Mercedes-Benz SLS! Porsche 911 Ferrari 430! E Porsche Cayman! Lá na frente novamente! O Porsche e a Ferrari F430! E o Cayman! Olha ali o Camaro Amarelo! O carro da música também! BMW Série 2! Coupé! Pacote M Sport! BMW Série 2! Novamente passando! Audi A5 conversível! BMW Série 8! 850! Motor V12! Que incrível! Que legal ver esse carro! Olha aí novamente a Ford Explorer! Geração polêmica da Explorer, né? Olha aí a Paraty novamente passando! Sandero RS! Renault! Olha ali o Audi S4! Rodões! Muito poucas unidades desse Audi S4 no Brasil! Fusquinha verde! Maserati 4 porte V8! Na cor preta, olha só! Italiano! Acelerando! Audi RS3! Mini Cooper! Mercedes-Benz Classe C! Jaguar! Bordeaux! bleu! Fusquinha! Olhem só! Que motinha louca! Gente boa aí, o rapaz passou ali! Olha ali! A motinha! Olha que loucura Ele falou pra mim que é a motinha mais rápida do mundo A cadeira mais rápida do mundo Foi embora 80 por hora Olha aí o Buggy Um abraço pra galera do Buggy, clube do Buggy Curitiba Chevrolet Camaro Amarelo Seguido pelo Nissan É um 370Z Exatamente, Nismo Novamente um Nissan 370Z Nismo Ponza É um 4 portas Olha que lindo O palão passando ali Gol quadrado Gol Porsche 911 Golf GTI Paraty Olha aí Peruas Mustang Hardtop Voyajão Saveiro Opalão Opala SS Laranja Mais opalão É o Diplomata, né? Um montão de carros ali, ó Olha aí novamente o Opala Diplomata Espetáculo Olha essa Mercedes É uma SL lá dos anos 2000 Faróis arredondados Uma SL 55 AMG Novamente a SL 55 AMG Um Gol GTS O primeiro Gol GTS Olha aí Sandero RS Branco com detalhes em vermelho O Audi E-tron Passat O último dos Passat A frente quadrada Vermelho Mais Porsche 911 992 Smart 4 2 Dois lugares Porsche 911 Geração 997 E é um carreira 4S Mercedes-Benz CLK Preta Que carro lindo Porsche 911 Acho que eu nunca vi tanto Porsche na vida Audi RS3 Sedan Novamente Audi RS3 Sedan O Fuscão aí Olha aí Olha aí A Mercedes-Benz Antigona É um Sedan Olha aí Quadrados Gol Voyage O Voyage Quadradão A última das Kombis Do lado um Audi RS3 Chevrolet Camaro Camaro SS Olha o barulho do motor do Camaro Dá pra ficar lá aqui Olha ali McLaren Momento aí de limpeza Portas Levantadas McLaren Indo embora BMW M3 Vindo ali Chevrolet Camaro Vermelho Vermelho Suzuki Jimmy Sierra Um Toyota Toyota Carrey Indo embora E o Fusquinha Honda Civic Coupé Quinta geração Audi A4 Mercedes-Benz Classe C Coupé Chevrolet C10 Olha Incrível E o Fusquinha Nissan Nissan March Camaro Indo embora Fantástico carro Acelerando Ferrari SF90 Novamente a Ferrari A SF90 Indo embora Ford Mustang 7500 Roxo Primeira vez que eu vejo isso na vida Paraty Ford Maverick Azul Ferrari 512M A sucessora Da Ferrari Testarossa Estamos vendo aqui a última Das Testarossas Ela que já tem Os faróis Normais Não são mais escamotáveis Eu não imaginava que fosse encontrar Uma Testarossa O nome dela é 512M Olha só ela aqui bem de frente Olha só esta pose Olha aqui de traseira Larguíssima Anos 80 Anos 90 Olha ali o nome dela 512M Um motor 12 cilindros É um 12 cilindros com muita história E hoje encontramos Uma delas aqui Em São Paulo Que momento Olha só Este vermelho Olha aí Gente Apreciem a Ferrari 512M A última Ferrari Testarossa Se não me engano Tem como 500 unidades No mundo inteiro Essas linhas Fantástico Apreciem a Ferrari Apreciem a Ferrari Apreciem a Ferrari Olha só Foi embora Foi embora Mazda MX3 branco Customizado Olha ali o Mazda MX3 branco Muito bom o conjunto Aeropólio Entradas de ar Rodões Foi embora Olha a cor desse Boxster Ford Maverick Branco Olha Ford Maverick Classe C perua Temos um Passat Laranja E é turbo Olha que legal Faixa preta na lateral Aston Martin Que espetáculo Aston Martin Olha este verde Tesla Olha o Tesla Esse aí todo preto Mais Passat Primeira geração Chevrolet A20 O Escort Duas portas E o Escort RS Passat Perua O 992 Carreiras GTS Foi embora o Carreiras GTS Lá na frente O Passat novamente E mais um 900 de ônibus Geração 991 E esse azulzinho E esse azulzinho Go Quadrado Ali na frente Citroën DS3 Prata Prata Chevrolet Corvette Conversível Uou Corvette Duelando Novamente o Corvette Conversível Uma cor marrom Olha aí o chevetão Vermelho Clubman Mini Cooper Mini Cooper Mercedes-Benz Classe E Faróis Redondos Melhor geração Suzuki Swift Branco Bonito né BMW Série 5 A polêmica né Mercedes-Benz SLK E parece que é uma MG É uma SLK 200 Vermelha Ford Mustang anos 2000 Olha só este Jetta Perua Todo negro Rodões Olha aí Civic hatch Quinta geração Porsche 911 Geração 997 Carreira S Honda Civic de quinta geração Sedã Mais Honda Civic de quinta geração Também um sedã Branco Novamente Honda Civic De quinta geração Galera aí cumprimentando Olha ali as motinhas antigas Até uma Vespinha Porsche Macan Motorzão Motorzão Peugeot CC É um 308 CC É um 308 CC Defender moderna toda preta Land Rover Land Rover Mini Cooper BMW Série 5 Branca Série 5 Preta BMW Porsche É um Taycan Fiat Marea Fiat Marea E a Marea Turbo BMW Série 3 Coupé E36 Que coisa linda Citroën DS3 Branco Porsche Boxster Teto abaixado Dias de sol né? Bonito Olha só Olha só esse Ford Espetáculo de carrinho Olha aí Alfa Romeo Que coisa linda Chevrolet Camaro Branco E se quiser mano, você pode ir para a Avenida Vitor Fusquinha? Mais uma BMW Série 8 Seus faróis escamotáveis Pop ups Olha isso 850 Puma GTB S2 Motor 6 cilindros Motor 6 cilindros Em linha do Opala Olha só esse Corsa Que loucura Famosa X6 Verde É uma edição especial né? X6M Sport se eu não me engano Chevrolet Ômega Um grande abraço aí para o nosso amigo Nicolas de Curitiba Que ama os ômegas Seguei uma unidade de São Paulo Na cor prata Um sedã Um sedã Novamente o Fiat 500 roxo Gente que coisa louca BMW Série 3 conversível Raríssimo ver isso aí Muito difícil Jaguar Fusquinha Fusquinha Olha a galera aí da motinha Haha Galera dando um oi aí Fiat Argo HGT Olha só que Audi azul bonito Olha aí o Camaro Mas Chevrolet Ômega Azul A Mercedes-Benz Classe E Que linda Porsche Cayenne todo fosco Preto segunda geração Mercedes-Benz Classe C E a uma MG Novamente a Mercedes-Benz Classe C AMG Lindo carro Detalhes em azul nas rodas Nunca tinha visto Realmente exclusivo Ranger Splash roxa Ford Porsche Cayman Olha só que bicicleta legal Olha só que bicicleta legal Galera aí andando Smart Ford 2 Preto Chevrolet Electra Fuscão vermelho Placa preta Olha só que legal Land Rover Defender 110 8 e 10 Olha o Fusquinha Que coisa linda Espetáculo de carro Borracha branca né Faz uma diferença Borracha branca né Faz uma diferença Olha esse passatão fantástico GTS Pointer A última versão de despedida Galera aí cumprimentando Lindo carro Rodas raiadas Lá na frente Mercedes-Benz Classe G Quadradona Mercedes-Benz AMG GT Olha que coisa fantástica Dourada Foi embora Foi embora BMW i3 Sandero RS Detalhes em roxo Muito legal hein parabéns Muito show Olha aí Lá na frente uma CLC Jimmy Azul Suzuki Aqui na loja da Stern Temos algumas coisinhas né É muito difícil de ver Um Lamborghini Aventador Num verde piscina Com detalhes em preto Aqui as traseiras né E uma Ferrari SF90 Vermelha e teto preto Pegar ali outros ângulos Dois poçantes Italianos Olha aqui o Aventador O V12 da Lamborghini Sucessor do Murcio Elago E do Diablo E do lado dele uma SF90 Ferrari Em vermelho italiano Dois monstros né Rodas Negras detalhes Em vermelho É um espetáculo isso aqui Ali dentro temos Ferrari Lusso Se eu não me engano é uma GT4 Lusso Que é a versão 4 lugares Atrás tem Bentley mais Ferraris Encontramos aqui novamente o Subaru Forester Azul Saindo Olha só que legal Olha só que legal Fantástico o carro né Um azul brilhante Bem em JDM Bem em JDM Ali na frente um Peugeot RCZ E sim estamos aqui na frente da loja da Ferrari Em São Paulo Em São Paulo Ali dentro um montão de SF90 Acho que a maioria Olha aí as Ferraris Novinhas Zero quilômetros Só alguns milhões de reais A loja da Ferrari Fechada né Linda Temos ali o Cavalino Rampante Da Ferrari né A loja Já viemos Alguns anos atrás Hoje aqui novamente O Palão Laranja Lindo Volkswagen New Beetle Preto Mercedes-Benz Classe G Tijolão E Shelby Cobra Novamente passando Réplica linda Olha ali o Fuscão Preto Ford Mustang Mini Cooper Olha Fiat Bravo HGT Vermelho Rodas Douradas BMW Série 7 Grades Gigantes Olha só essa Toyota Hilux Toda preparada para a viagem Aventura Fusquinha Mercedes-Benz ML 63 AMG Mini Cooper Porsche 911 Olha aí os dois Golf MK4 Quatro Rodões Ambos Quatro Portas Olha só essa Cayenne Vermelha Porsche Boxster O primeiro Boxster A primeira geração Se eu não me engano é 986 Ali a primeira geração do Porsche Boxster Ali a primeira geração do Porsche Boxster Só esperando para sair Que carro bonito né O carro que salvou a Porsche Foi embora Porsche Panamera 4 Porsche Panamera 4 Ford Mustang O Mitsubishi Lancer Fusca Azul Mercedes-Benz Classe G Novamente Ou é uma outra unidade né Tem tantas aqui Eu gravei várias Olha isso Uma G63 AMG Galera do Buggy Corvette Olha isso Olha aí o Miata Mazda Olha ali o MX-5 Miata Com seus olhinhos Espetáculo né E só este Jaguar Incrível Um XJ8 Olha o Porsche ali na luz do sol E mais Shelby Cobra Réplica Motorzão Subaru Subaru É a perua Ferrari 360 Modena Porsche Boxster Porsche Boxster Novamente Motorzão Alfa Romeo Spider Alfa Romeo Novamente Ali na frente Alfa Romeo Citroën DS3 Roda Branca Foi embora Ferrari 430 Olha ali o Corsell 2 Ford Ford Corsell 2 Ford Corsell 2 Olha só o golzinho Rodão Porsche Panamera O sedã Porsche 911 Targa GTS Porsche 911 Targa Porsche 911 Targa Mercedes-Benz Classe E É o Coupé O Duas Portas Renault Megane importada Tem poucas unidades Chevrolet 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 Opala Diplomata Corvette ali novamente Corvette C3 se eu não me engano Olha aí o Honda Bandoleiros Honda Fit Honda Fit Esse Audi A4 Que tem poucas unidades Vindo Volkswagen É um Polo É um Polo Customizado Olha as rodas Isso aí Cinza Nardo Grey BMW i3 Cor escura Quase um preto Honda Accord Sedan Nissan A370Z Conversível Fusca Azul Que a galera se bate Olha a buzina dele Fusquinha dos últimos Olha esse Le Mans Olha ali Cachorrinho parceiro Só passeando Novamente o Miata Mazda Carinha simpática Chevrolet Calibra Vermelho Olha que coisa linda Anos 90 Mercedes-Benz S Olha aí um Rolls Royce Carro da Rainha Seguido aí pelo Diplomata Temos ali a Mercedes-Benz Classier Quando ainda tinha 4 faróis O Honda Civic Duas portas O Coupé O Coupé Lindo Olha só essa Kombi Que linda Teto alto Customizada Volvo Perua Novamente Novamente ali Mitsubishi Lancer Novamente o acorde Sedan Honda Temos o Mustang e a Mercedes-Benz Classier Palão branco dos primeiros Palão branco dos primeiros Igualzinho ao seu Carlos Um sedã Nosso amigo Carlos tem um Dodge da Cota Cabine Dupla Fusquinha Novamente Novamente o Fusca Azul O outro Fusquinha aí O Le Mans Olha só que legal Olha ali Chevrolet Corvette É mais um C3 V8 gigantesco a frente BMW Série 2 sedã Cor azul bebê Olha aí Sandero RS Fiat Bravo BMW Série 3 chegando Ele atrás da Dakota Cabine Dupla Possivelmente um V8 Queimando tudo Queimando tudo A Dakota aí só esperando Difícil ver cabine dupla né Uma Ferrari Mercedes-Benz Classe E Coupé A mais linda Mercedes-Benz Olha ali que coisa Preta Preta Misericórdia Preta Seguida aí pela Mercedes-Benz Classe E Que que é isso? Vindo ali a belíssima réplica do Shelby Cobra Vimos o carro várias vezes E é maravilhoso Olha a cor dele Quase um roxo Espetáculo Audio TT branco Mini Cooper Novamente ali um Mini Cooper Uma S Classe S AMG Classe S AMG Eu acho que é uma S63 É uma S63 AMG com motor V8 de turbo Land Rover Defender 110 Mercedes-Benz PORCHE BOXTER PORCHE BOXTER Ferrari 360 MODENA Parece que é uma CHALLENGE Estradale PORCHE 997 Olha o EVOKE Duas portas Land Rover Cherry eu acho que é Esse aqui é chinês Fusquinha Olha aí Mercedes-Benz Classe C toda fosca Audio A3 Novamente ali o Alfa Romeo Spider Italiano Se eu não me engano é o motor V6 BMW Z4 Honda Civic é o hatch de 5ª geração O sedã da 6ª geração O Jaguar XJ8 A BMW M2 verde Novamente ali na frente O Civic hatch O Jaguar XJ8 O Jaguar XJ8 Porsche Boxster Cedes Benz SLK Fiat Punto J8 Fiat Punto J8 Fiat Punto J8 Mini Cooper Amarelo Ali um Peugeot 106 E um duas portas Indo embora ali o Peugeot 106 duas portas Olha aí o Subaru Claro Esse Toyota Camry Tem poucas unidades dessa versão Dodge Dakota Preta Rodões Olha a Dakota Dakota RT Motorzão Olha só aquele Ford K lá na frente Rodões Olha aí o Jaguar Se eu não me engano é um X-Type exatamente Lamborghini Urus Nosso amigo Diego que ama a Urus Um grande abraço pro Diego Mais Targa ali, 911 Porsche E o Passatão Último Passat Com a frente quadrada Porsche Geração 997 Fase 2 Mais Subaru Porsche 911 É um Turbo S esse aí Acelerando Novamente os dois Golf MK4 Ambos Quatro portas com rodões A dupla Subaru Forester Primeira não, segunda geração acho que é Audi RS4 Ford Maverick V8 V8 Olha esse Puminha Que lindo, dourado Conversível Um grande abraço aí pro nosso amigo Maurício E a família dele Que agora estão andando de Puma né Olha aí a Paraty Acelerando Acelerando Gente, olha essa limusine Olha o tamanho desse monstro É uma Dodge Ram Limusine Gigante Que loucura Temos ali um Fusquinha Conversível, vermelho Lá em Curitiba também tem desses Um grande abraço Um grande abraço pro nosso amigo Conrado Uma Mercedes Benz, é uma classe C Coupé Uma C250 Olha só, acho que é um Hyundai Santa Fé Era Cruz Não sei o nome direito Mas é louco isso aí Uma loucura BMW Série 3 Já é difícil ver um Scooby-Doo Imagine 3 Daquela raça dog alemão né Olha 3 Esse aí tá protegido BMW Z4 branca Teto abaixado Olha esse Subaru Gente Fusquinha branco E vindo ali mais Fusquinha Fusquinha azul Placa preta O Jeep Wrangler Que fantástico o carro Galera aí dando oi BMW Série 5 Ford Edge Com faixas Mini Cooper Clubman E a perua Ali um Camaro indo embora E vindo aqui uma BMW Conversível Uma Série 4 Olha só que linda Essa Toyota Hilux Anos 90 Vindo ali uma Ferrari com muita história É uma Berlinetta Boxer Gente Gente Que momento Estou Nossa Sem palavras Novamente a Ferrari Berlinetta Boxer A primeira com motor V12 traseiro Gente que legal ver esse carro Vindo Fusquinha prateado Olha que bonito Fuscão É um Itamar né É um Itamar né Porsche Macan azul e preto Ali novamente o ponto de jet amarelo Amarelo Ferrari né Mini Cooper John Cooper Works Fusquinha Olha até as rodinhas são Bordeaux Placa preta Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer E Fusquinha dourado Dourado não Um bege né Um bege Mercedes Benz Classe C Perua Primeira BMW Série 4 Que eu vejo aqui É um Série 3 Coupé né Série 4 Com a nova grade E o Mitsubishi Lancer Acelerando Motorzão hein Motorzão hein Caramba Deve estar até aqui Ferrari 488 Conversível Civic Sedan SI De 8ª geração Chevrolet S10 americana Estilo Low Rider Olha ali a S10 Low Rider novamente E Fusquinha azul Chevrolet Camaro conversível Branco teto preto Cadete GSI Eu acho que é um Toyota Eu não sei direito Olha Os faróis levantaram Novamente a Mercedes Benz Classe E Que carro lindo Escorte XR3 vermelho Que lindo Olha o Fusquinha prata aí novamente Porsche Macan Porsche 911 Ferrari Junto com o Cayman É uma 458 É uma 458 Itália Olha aí o Jimmy Sierra Quadradão No verde Suzuki Olha aí o Santana rebaixado Galera aí que ama o Santana Aqui na verdade é um Passat né Olha lá o Santana novamente Rodão Mini Cooper Mini Cooper Conversível Toda negra Da grandona moderna Mini Cooper Verde Faixas brancas Essa BMW antigona Vamos ver qual que é É uma série 3 323 Porsche Olha aí Carreira GTS Duas Porsche Macan Uma preta e uma cinza Dá pra escolher a cor O que vocês acham que é? Um Mustang Um Camaro Uma Ferrari Coloca aí nos comentários Quem acerta antes De Ver E saindo ali um Porsche né Mercedes-Benz Classe E 4 faróis E a BMW Série 3 acelerando Mustang Era Mustang De sexta geração Olha aí o Santana Novamente o Santanao aí Land Rover Defender noventinha A menor versão Muito legal o carro Puminha dourado indo embora Volkswagen New Beetle Preto Belíssimo carro Nissan Nissan 370Z Conversível Passando Novamente Porsche É um Caimã Novamente Mercedes-Benz BMW Série 3 Das primeiras né O Cadete GSI O Cadete GSI 911 Converse Mais Fuscão Olha que rodas Fuscão novamente passando O Audi TT branco Rodas pretas Ferrari Novamente Olha só que legal esses faróis Olha aí a galera chegando Peugeot Peugeot 106 A BMW conversível Série 3 Gol BX Azul No Clio Estava demorando para aparecer os Clios aqui em São Paulo Duas portas Rodões Olha o Punto Ford 911 Lindo Ducktail Rabo de pato Ferrari 512M novamente A última Testarossa Raríssima No mundo e todo Escutaram o barulho do V12? BMW Série 3 Compact Ford Galaxy Verona Olha esse Vectra Rodas Em bronze escuro Ford Verona Incrível carro Rodão galera aí cumprimentando Suzuki SX4 de Rally Olha só Ford Verona Perfeita Mini Cooper Cooper S Eu acho que é elétrico isso aí BMW C4 Do Fosco E Mercedes-Benz Classe E Linda Mercedes-Benz SLK Honda Civic Coupé 5ª geração Passat de motor VR6 Passat alemão Novamente Subaru Perua Empresa Olha só aqui a frente do posto BMW Série 3 Compact Ford Verona E Santana Sedan Benus 90 Olha só esse Passat Laranja Faixa preta Olha esse Mitsubishi Lancer Verde Olha os Amarelos Olha os Amarelos Galera aí Porsche Cayman A Série 3 Sedan Aerofólio Gigante Suzuki Olha o Fuscão Olha o Fuscão Toyota Prius Taxi Taxi? Que isso? Haha, novidade Olha o Gol Bolinha Rodão Mini Cooper Mini Cooper Bordeaux Faixas Brancas Bandeira da Inglaterra Uma BMW Z4 Novamente o Fusquinha Beige Mercedes Benz Classe S E é uma S63 AMG novamente Na cor prata BMW Série 3 Anos 90 Ford Mustang Um abraço pro nosso amigo Rodrigo Alfa Romeo 156 Olha só Italiana Lá na frente uma Mitsubishi L200 totalmente fosca Olha só Citroën DS3 Red Bull Mini Cooper Novamente a BMW Série 3 antigona SLK SLK Mercedes Benz Classe A E é uma 45 AMG Punto Galera dando oi aí Haha Olha esse Fusquinha Olha esse Fusquinha Olha esse Fusquinha Olha esse Fusquinha Saveiro Volkswagen Olha que rodão legal Bicicleta Ford Ranger O Paceman O Paceman Duas portas Mini Cooper Olha só Subaru Audi RS3 E Mitsubishi Lush Novamente o DS3 Red Bull Todo Fusco Olha todo Fusco Citroën Chevrolet Monza Duas portas Olha o Gol Quadrado Rodões Ford Novamente ali a Ranger Ford Audi A3 Duas portas Melhor carroceria Esse Jeep Willys Que fantástico Lindo Porsche Boxster Mais Mini Cooper Elétrico Nissan Nissan 350Z Acelerando JDM E o Palão Caravan Dodge Dart Magnum Ford Fusion Todo Negro Audi A6 Esse aí Raríssimo né Lá na frente Temos uma Mercedes-Benz Cadê C Perua Ford Fiesta Olha ali o Gol BX Tá vendendo Chinesinho Mini Cooper Olha aí a Silverado Americana Chevrolet Gente, é a primeira vez que eu vejo essa geração É um GTS Olha ali o Golzinho Foi embora E foi embora Foi embora Encontramos o Volkswagen Zé do Caixão E ali Porsche É um Turbo S 911 911 Novamente aí Dodge Magnum Olha só que legal o Dojão E o Opalão A Caravan Diplomata A última da linhagem Entrando no posto aí O Honda Civic Coupé Preto Raríssimo Difícil Difícil de ver Chevrolet Corvette C6 Subaru Chevrolet Astra Panamera Saindo com muita calma Pinças de freio em verde Panamera 4 Tentação nas 4 rodas A última das belinas A belina do Corsair 2 Olha aí Que beleza Todo mundo acelerando aí Mercedes-Benz SLK prata Novamente o Polo Honda Civic Honda Civic Novamente o Fusion todo negro Novamente o Peugeot aí Fosquinha Fosquinha BMW M5 Branca Porsche Cayenne de primeira geração Acho incrível essa primeira geração É um Cayenne S Olha só esse Polo Sedan BMW M3 Conversível Fosquinha Olha ali o Fosquinha Bandeira Brasileira BMW Série 4 Bandeira Brasileira Olha aí a Subaru Forester De primeira geração Olha ali o Opalão Jeep Liberty nessa cor É a primeira vez que eu vejo um Bordeaux Olha aí o Fuscão Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer A Land Rover moderna à noite Olha só que legal Audi RS2 Azul Linda Porsche 911 É um Turbo S BMW Série 3 BMW Série 5 Polêmica Na cor prata Novamente Série 5 Polêmica Temos aqui um Dodge Dart Quatro portas Vindo ali novamente O Dodge Dart Quatro portas O Dodge Dart Estacionando ali Para abastecer E vai gasolina E esse aí bebe BMW Série 5 Olha ali uma Dodge Ram Com as luzes americanas E um Opalão Olha aí o Corsa Com faróis azuis E a Dodge Dakota É uma RT Cabine estendida Motor 5.2 Olha aí o antigão Picape É uma Chevrolet Audi TT Conversível Subaru Golzinho Quadrado Olha só a Kombi Ford Fiesta Indo embora Saveiro Foi embora O 911 Para fechar a noite O Dodge Magno Indo embora E a caravan Diplomata E nós também Vamos embora Vamos voltar para Curitiba Logo logo Curitiba Paraná Valeu galera Olha essa loja A noite É a Stern O Aventador Aventador Lamborghini E a Ferrari vermelha SF90 Na luz eles ficam Outra coisa né Um espetáculo Aqui o Porsche Num preto bem comportado E ao lado O Aventador O Aventador E a Ferrari SF90 O Aventador É a Peça O Aventador O Aventador O Aventador Transcrição e Legendas Pedro Negri